Vamos entender as cagadas do governo Lula, que tem apenas alguns vinte e poucos dias. Começou com essas cagadas aqui, que eu vou mostrar pra você agora. Olha assim, começou mais ou menos com isso aqui. Tueca, a vocês três. Eu não sei se ele faz uma regressão ao passado dele, de combativo líder sindical, quando ele diz, por exemplo, que o PIB cresce, mas os empresários não trabalham. Quem faz o PIB crescer são os trabalhadores. Isso é um discurso enterrado há mais de 50 anos e chega a ser ofensivo. Uma multidão incalculável de pessoas no Brasil, pequenos empresários que criam muitos empregos. Dizer a eles que eles não trabalham e ficam de braços cruzados, captando os frutos do crescimento do PIB, enquanto que as pessoas que são empregadas não levam nada, onde que ele tá com a cabeça? William, é um discurso tão ultrapassado, esse da rivalidade entre o capital e trabalho? No mundo de hoje, então? Eu queria assinalar o... Pessoal, então, no Brasil, de acordo com Lula, o empresário não faz nada. Nada. Quem faz são os trabalhadores. Eu não sei nem por onde começar. Então, o Brasil é o país que os empresários não fazem nada. Eu gostaria de ver o empresário que votou no Lula. O que ele acha dessa declaração? Você, empresário, de acordo com Lula, você é um parasita. Os empresários brasileiros são parasitas que cruzam os braços e os pessoalzinhos contratados por eles fazem todo o trabalho. Enquanto o empresário fica coçando o saco, as pessoas trabalham. O empresário não faz nada. Nada. Absolutamente nada. São um bando de parasitas. Faz o L. Você é empresário que votou pro Lula. Porque pro Lula, seria melhor para o Brasil. Agora, o Lula que você votou te chama de parasita. Cadê os petistas das lives? Cadê o petista? Fala aí, amigo. Você já virou parasita de acordo com o Lula? Então, você é um desses empresários que votou pro Lula e hoje você é chamado de um parasita que não presta pra nada porque quem faz dinheiro é o trabalhador e não o empresário? Quer dizer, um absurdo que, como bem colocado aqui pelo pessoalzinho da CNN que também fizeram o L porque é isso que me espanta, né? Me espanta. E nós falávamos aqui, isso aqui há muito tempo, essa galerinha do Faz o L aí, da Grobo, da CNN, vai todo mundo mudar o argumento e passar pra cima do Lula. Eu falei pra vocês várias vezes e vocês discordaram comigo, né? Não, Fábio. É que a mídia é pró-Lula. Você virá. Você virá. Não, você verá. Você verá toda a mídia agora atacando o Lula. Porque a mídia nunca foi pró-Lula. A mídia sempre foi contra o Bolsonaro. Que ser contra o Bolsonaro beneficiaria quem? O Lula. Mas a mídia não é pró-Lula. Você tem que entender as coisas. Tem que entender o que acontece na política. Agora, essa galerinha que puxou um saco do Lula porque queria que o Lula tirasse o Bolsonaro, agora essa galera tá espantada porque o Lula está fazendo o que ele sempre prometeu. Nada que o Lula está fazendo é novidade. O Lula não tá ai, ele prometeu ai, tá fazendo o B. Não, ele prometeu o A e tá fazendo o A. Tudo que o Lula tá fazendo foi previsto. Todas essas cagadas que o Lula está fazendo em 26 dias foram previstas. Nós falamos pra vocês que isso iria acontecer. Todas essas cagadas. A aproximação dele com os os ditadores que nós nem poderíamos, nós não podíamos nem falar isso. Fomos proibidos de falar certas coisas. Nós, eu, da pequena mídia, fomos proibidos de dizer que o Lula era amigo do Ortega. Ai, com quem que o Lula tá agora? Com o Ortega. Fomos proibidos de dizer que o Lula era amigo do Maduro. Ah, com quem que o Lula tá nesse dia? Com o Maduro. Virou amigo agora. Antes da eleição não eram amigos. Fomos proibidos pelo careca a dizer que Lula era amigo desses ditadores. E a grande mídia fez a mesma coisa. A grande mídia escondeu. A grande mídia foi o grande responsável pela vitória do Lula. é a grande mídia. E agora tão ali. Eu não tô entendendo. Como que pode o Lula chamar-nos de parasitas? O Lula tá dizendo que nós somos parasitas. Sim, o Lula tá dizendo que vocês são um bando de parasitas porque vocês não viram. E como é que esse povo não viu isso? Claro que viram, né? Mas é isso aí. É isso aí. E isso não é tudo. é tudo. Obrigado.